E é do artilheiro, não fora do senhor Roberto Adriano, desaproximamos do senhor Roberto Adriano e o Flamengo vai 2 a 0 no fim do primeiro tempo, uma vantagem para levantar a imensa torcida do Flamengo em todos os cantos do Brasil, mexendo com essa massa impressionante, o trabalhado Obrigado Obrigado Obrigado